Bom dia, você vai ver que no caso de polícia, homem é baleado em Mangabeira na capital, depois de se recusar a entregar a moto a assaltantes, ele foi socorrido pela própria polícia. Vinha na saladeira aqui, com sua moto, as pessoas tentaram assaltar ele e de repente atiraram no rapaz próximo ao supercílio direito, de raspão e nas costas. Em Santa Rita, no bairro Barzianova, um senhor de 59 anos estava bebendo em um bar quando levou um tiro na perna. Depois de ser ultrapassada por outro veículo, o mulher perde controle do cargo e capota na BR-230. Quatro pessoas vinham no veículo, perderam o controle da direção e capotaram. O carro está lá embaixo, as informações que duas mulheres e dois homens e uma pessoa ferida, lá embaixo, presa as Ferrari. O caso de polícia com Fábio Araújo começa daqui a pouco, às 11h50, na TV Tambaú. Música 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 Música